É interessante porque no livro do irmão Jacó, né, Voltei, que é o Federic Finger, não lembro o sobrenome dele, que ele fala sobre isso, né, que ele participava de reunião de desobsessão, né, e naquela época às vezes o pessoal era mais duro, né, então ele era duro com os espíritos numa doutrinação quase julgamento ali, né, e aí os espíritos que ele doutrinava, vendo que ele tava com o desencarne próximo, falou, ó, agora vamos ver, vamos ver como que ele vai sair do corpo, né, e pra ver se ele é isso mesmo que ele falava, né, então quer dizer, enquanto a gente tá no corpo encarnado aqui, estamos todos juntos, mas cada um tem uma forma de emanação, né, dos seus pensamentos, do seu modo de ser, de agir, né, agora, quando ele saiu do corpo, quando a gente desencarnar, a gente não consegue se esconder, né, não tem como a gente fingir que é bonzinho pra um espírito mais evoluído que a gente, né. Não, e vou dizer, nem precisa ser evoluído, viu, nem precisa, porque na realidade é que nem aqui, e a gente, a gente, o nosso, por exemplo, às vezes você tem pessoas que tem, que tem uma ideia dela, né, de repente ela dá um, você reparou, que ela dá um, sei lá, um piti e mostra quem ela é, ah, me desculpa, eu tava nervoso. Na, na, na psicanálise, a pessoa mostra quem ela é em duas situações, nervoso e bêbado. Olha. Tá, quando a pessoa tá bêbado, tá nervosa, ela joga pra fora aquilo que ela tá retendo, porque o nervoso, surto nervoso, é uma sobrecarga, você não suporta mais, você tá engolindo sapo, né, falou português, tá engolindo sapo, tá engolindo sapo, por vários motivos, ou por fraqueza, ou por se achar que não é capaz, ou então quer mostrar que é uma pessoa que não é, que é uma pessoa tolerante, então, né, não, eu sou superior, né, assim por diante, né, e aí vem aquelas pessoas que são prepotentes, né, que são, se acham todo mundo, então elas vão segurando aquilo que elas não são, criam cascas, criam barreiras. Aí, de repente, ela vai e surta, porque tem um, existe um limite, é que nem eu falei, vou até falar na forma pensamento, a forma pensamento vai se criando, se enraizando, fica uma coisa tão pesada, que tem uma hora que ela surta. Então, ela joga pra fora coisas que ela não aguenta mais guardar, que nem o estômago, né, assim, você come coisas, te faz mal, e você vai comendo, e vai comendo, tem uma hora que ele fala assim, não, peraí, chega agora e bota pra fora. E é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que nessa hora que a gente mostra quem nós somos, é sempre quando toca em algo pessoal nosso, né, e aí ele faz uma comparação que é como se fosse assim, como se nós fôssemos ali de latão ou cobre e tem um banho, né, um banho de ouro. Então, a gente se apresenta assim pra sociedade, banhado a ouro, né, e aí, quando alguém toca no nosso aspecto pessoal, é a pedra de toque, que é o teste que você vai, quando você vai fazendo a joia de ouro, que você é banhado ou não, é a pedra de toque, né, faz o toque e descobre que por baixo não era um ouro maciço, né, era, a gente só tava com essa capa, né, então assim, a gente se apresenta socialmente, é, polido, bem, né, aqui é fácil, né, num bate-papo, ah, não, o que é isso e tal, mas quando alguém toca em algo pessoal, é, algo nosso, é, meu ou os meus, aí eu vou e, aí eu reajo e mostro quem eu sou, né, a minha animalidade, né. Inclusive, é, a gente tem visto isso, né, e existe estudos que, na realidade, quando você reage contra uma pessoa, é porque você tem algo em você que você nega ou não, nega ou porque, ou por vergonha, ou por vaidade, entendeu, ou então nega, tipo assim, eu não sou assim, não se aceita, então, ou você não se aceita, ou você tem vergonha, ou você, por vaidade, não acha que deve ser jeito. Quando você encontra uma pessoa parecida ou toma atitudes que você acha que é o que você está, porque nós não somos, eu sempre digo pra mim, e tento passar pras pessoas, eu acho que nós somos pessoas maravilhosas, são bondosas, somos generosas, somos justas, né, e boas, nós somos, mas não estamos. Por que nós somos? Porque, e eu acredito nisso, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e ser imagem e semelhança de Deus não é fisicamente, é a essência, nós somos uma extensão de Deus, mas, estamos aí cheio de escombros emocionais, que faz com que essa luz que nós temos saia. Então, o que acontece? Tem coisas em mim, que eu não gosto, e eu ponho lá no fundo, lá no porão do inconsciente, e deixo ela trancadinha lá. Mas eu vejo alguém que eu não aceito ele, porque eu não aceito aquilo, eu não me aceito daquele jeito. E aí, quando a gente acaba, de alguma maneira, agredindo a pessoa, ofendendo a pessoa, com uma forma de negação. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.